Se ele está bem na vertical da ocorrência nesse momento, tem condições de ficar um pouco mais restrito a 410 9, 5, 10 Salto 1, 2, 3 Corrência policial está na vertical da ocorrência, restrito a 510 A porta mudou a se a trocar o necessário, 1, 3 Está estabilizado no RNP, o Jave 04 Torre 18 no 5, o Jave Torre Curitiba, Jave 04 Torre 18 no 5, o Jave 04 Torre 18 no 5, o Jave 04 Torre 18 no 5, o Jave 04 1.5 GV-04 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL